Sua língua, lábia, pegada Sua pira, linha, postura Por nada, você suja, pegada Você copa, e soca Toque, moderno, sacão Por nada, você suja, pegada Te suja Aos meus ouvidos Sempre sou Nenhum que sem sentido Ou apenas ou não Consegui sobrar Te farejei Suspendo as buscas Já deu Eu te achei Ooooooo Ooooooo Transcrição e Legendas Pedro Negri